Seja bem-vindo ao canal Snipe na Selva Meus amigos e amigas, seja inscrito no nosso canal Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Curta, compartilha com os amigos Tudo bom! Tchau, briga! Botei os caixinhos aí por cima do outro Mas já estava esparramendo por cima Enchi o cão Enchi o cão E um bocado só no mandeiro Tem muita família Os carros da irmã já estão aí Isso aí E 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 aí